Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros, seguindo o mesmo caminho da Gontijo, vocês sabem, a Gontijo implantou em várias linhas intermunicipais, dentro do estado de Minas Gerais, os seus ônibus Double Deckers, em diversas linhas, e tem outras empresas seguindo o mesmo caminho da Gontijo, eu estou falando da Expresso Itamaraty, que também está implantando ônibus Double Decker, de dois andares, em linhas intermunicipais. Eu volto após a vinheta com a notícia completa, direto do portal Ônibus e Transporte. Solta a vinheta! Meus amigos, que honra, que prazer imenso estar aqui com vocês. Toda vez que eu tenho condições de gravar vídeos, eu fico muito feliz. Hoje eu estou melhor. Ontem, infelizmente, eu não tive condições de gravar, que estava passando muito mal. Passei quase o dia todo em repouso. Aproveito a oportunidade e, mais uma vez, reforço o meu pedido a você, que pode ajudar no meu tratamento. Hoje mesmo, comprei vários remédios que estavam faltando, mas está faltando remédios ainda. E remédios que não são dados de graça em farmácia popular e nem através do SUS. Eu tenho que comprar esses remédios. Tirando o fato que eu tenho que fazer exames, tenho que continuar fazendo minhas consultas. Infelizmente, é isso, pessoal. Tenho que continuar o meu tratamento de saúde, que é muito sério, muito grave, os meus problemas. Mas, com a força que eu tenho, com a fé que eu tenho em Deus, está dando tudo certo. Graças a Deus. E graças aos anjos dele, que são vocês que têm me ajudado. Então, se você pode me ajudar, o Pix é esse que está aparecendo na tela. Qualquer valor que você puder colaborar, eu agradeço desde já que Jesus nunca deixe faltar nada na vida de vocês e das suas famílias. Pessoal, então vamos aqui para a matéria, porque a Expresso Itamaraty inicia a operação de veículos double-decker de dois andares nas linhas intermunicipais, entre Alta Floresta e Nova Bandeirantes, em Mato Grosso. Veículo de dois andares da Expresso Itamaraty, esse aí que vocês estão vendo na tela, atenderá demanda por mais vagas em rotas para Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. A Expresso Itamaraty começou no sábado, dia 13, com a operação de um ônibus double-deck na rota intermunicipal que liga Alta Floresta a Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, atendendo a uma demanda expressa pela população de Nova Monte Verde, Mato Grosso, durante uma audiência pública da ouvidoria da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, Ager MT, realizada em Alta Floresta no dia 27 do mês passado. Na audiência, a concessionária Ita Norte Transportes, a SPE Limitada, razão social da Expresso Itamaraty, nas operações intermunicipais do Mato Grosso, comprometeu-se a solucionar o problema da falta de vagas. A empresa é responsável pelo atendimento de passageiros do mercado intermunicipal de transporte, o MIT-7, que abrange Alta Floresta e outros 15 municípios próximos. Luiz Nespolo, presidente regulador da Ager MT, elogiou a eficácia das rodadas de ouvidoria itinerante previstas para ocorrer bianualmente em todos os oito polos com posto avançado de atendimento da Ager PA-AG. Essas sessões criam um ambiente propício para ouvir, esclarecer e solucionar demandas, como demonstrado aqui mencionou. O ônibus Double Deck se diferencia por seus dois andares, sendo frequentemente utilizado em turismo de alto padrão e em linhas de média e longa distâncias. Este evento ressalta a importância de ouvir a população e a interação proporcionada pelo serviço de ouvidoria. Destacou Josi Soares, diretor regulador de ouvidoria e saneamento básico da Ager MT. Então, pessoal, está aí, vocês estão vendo na foto, o Double Decker, o Campione Invictus DD, ônibus de dois andares da Itamaraty, que passa a atender linha intermunicipal entre Alta Floresta e Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Seguindo aí o mesmo que a Gontijo tem feito nas linhas intermunicipais do estado de Minas Gerais, implantando aí o Double Decker. Meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus possa abençoá-los grandemente. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Peço que continue rezando, orando, mandando energias positivas para mim. Muito obrigado mesmo de coração. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Fique com Deus.